Nós já tiramos a mãe do Cristiano Ronaldo da plateia pra vir nos procurar no backstage. Ok. E isso é onde é a dança? Aconteceu ao Garve, se não me lembro, ao Garve, numa discoteca do Cristiano Ronaldo, no Seven. Na altura estávamos a fazer uma tour com o C4 Pad. Ok. E qual foi a dica da Cota? A Cota pediu pra nos chamar, mano. Tá vendo? Tipo, nós desarrumamos mesmo a discoteca, desarrumamos. O C4 fez lá o show máximo, mano, top. Nós no hotel, tipo, nosso quarto, chateado, tipo, decepcionado, tipo, fuck. Não bailarmos fish? Até ali no bailar fish não fizemos um... O que deveria ser. Naquele dia a Cota tinha nos ralhado com alguma coisa parecida, não me lembro bem, mas estávamos de mau humor. Mas matámos, porque nós no palco deixávamos todos os problemas. Nós podíamos discutir aqui agora, quando entrássemos aí, estamos a se falar... Nós a descalçar já o tênis quase a deitar, mano. Nosso agente veio num quarto, um branco, o Nelson, papapá. Lucas, Lucas, Lucas. Qual é o problema? Agora, rápido, rápido. O quê? Rápido, rápido. O quê? A dona Dolores quer se tirar foto? A dona Dolores? Sim, a mãe do Cristiano Ronaldo. Nada. Você está a brincar conosco. Ninguém foi calçar mais, mano. Estamos a correr com a meia, mano. Mas o outro rapaz está a vir com uns tênis de calção. Mas o calção era assim, a falar com o C4, acabou para lhe parabenizar. Olhou para nós. Oda, que os miúdos, vocês são fantásticos. Arrepiados. Ficamos arrepiados. Desde aquele, olha, desde aquele dia, nós começamos a ter mais confiança que fogo, mano. Podemos não ganhar prêmio com esse mambo, mas nós somos um dos melhores que a banda tem.